Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal doce realidade e hoje nós vamos falar em atacadão mostrar preços de leite condensado, creme de leite, chantilly, está com preço bom hoje em pessoal creme de leite piacanjuba 2.99 a partir de 3.289 do mococa a gente está saindo 2.29 caixa de 1 litro pessoal, olha que bolso bom em 14.90 dá em torno de 5 caixinhas pequenas, está bom também o preço esse da mococa tem uma mistura pessoal, então ele é um pouquinho mais barato, 1.75 a cada 3 então é uma mistura de creme, soro de leite e vegetal caixa de chantilly, chantilly mix da amélia 12.90 o chantilly grafinalis da freshman 19.90 a riche ccbom 15.90, aliás eu gosto muito do leite o leite condensado, leite condensado moça semi desnatado 6.19 a partir de 3 unidades 5.99 creme de leite condensado 4.99 a partir de 3 unidades 4.79 temos também o italac, gente, que ele é muito bom porque tem 6% de gordura, tá? e está saindo esse valor aqui ó, 4.29 para quem é treinante lactose, o leite condensado é o leite condensado de prejuva 0 lactose 6.90 a partir de 3,6 e 50 leite condensado também integral, 8% de gordura, como vocês sabem tem 8% de gordura está saindo esse valor aqui ó, 6.45, 6.78, caso fosse só 1, a partir de 3,6, perdão, 6.45 aquele dia do Brasil pessoal, o leite moça integral ó, e o mais caro também 7.34 a partir de 6, tá pessoal, tem que prestar atenção nesse detalhe ó, pegar só 1, esse valor a partir de 6 é esse valor aqui e também no caso do leite condensado que é o semi desnatado, ele tem esse teor de gordura aqui ó, 4% sai 4,99 a partir de 3, 5.34 no varejo ó o time creme culinário gente, fazer receita, filé vegetal no caso, está saindo por 9,90 farinha láctea, está saindo por 15,29 a partir de 3,00, 13,89 pessoal, bastante desse daqui, de saco né, ó, esse é o preço, a partir de 3,00, sai 28,81 com um só, 29,90 tem também a versão integral a latinha hoje, está 17,69 e 16,08 a partir de 4 lados esses dias que assistimos os vídeos no hipermercado, supermercado, o pedal extra eu peguei por 15,90 leite em pó integral também de 1 kg, sai 32 pessoal, eu tinha mostrado o leite integral, mas a promoção do instantâneo gente, está muito, muito boa 12,90 apenas a pedagia de morango pessoal, 7,50 7,49 eles estão assim, tá, eu vou pegar porque eu tenho um bolo que vai sair no canal, pra vocês, é de ninho com morango e doce de leite, tá fica pessoal, olhem sempre atrás, porque atrás geralmente que é o perigo ó eu gosto de olhar muito detalhado porque como não é tão barato não pode perder ele não está muito bonito não, mas dá para o gasto e gente, pense que eu compro bastante que é o mel que é chocolate em pó 50% ele tem 1,50 kg ele sai por 31,90 vale a pena viu chocolate, caldo caso nobre esse aqui é o leite 38,90 esse aqui é ótimo para fazer chocolate chovo de páscoa vou mostrar o que fazer a temperagem pessoal ó, aqui está bem baixo as versões cobertura fracionada tá, esse não precisa fazer a temperagem ó, de 1 kg sai por 25,90 versão branca 28,90 tabletes bem grandões esse aqui é o garoto do esquilisense 85 eu gosto de usar muito na páscoa garoto e Nestlé, tá pessoal compro geralmente esses tabletões bem grandes o ao leite sai por 72 reais meu queridinho nessa televisão tá saindo por 39,90 aqui tem somente o ao leite blend amargo e branco não encontrei hoje no atacador de Ibero Pires temos o Melkin ao leite 30,90 a cobertura mais fracionada diz que é com massa de cacau então ele é um pouquinho mais saboroso que os tradicionais 31,49 carol de Melkin no caso o blend é um pouquinho mais barato que o ao leite tá 37,90 e o ao meio amargo 43,90 esses todos com versão em chocolate nobre pessoal todos tem que fazer a temperagem pra quem gosta de chocolate pra trabalhar com páscoa tem muita opção atacadão gente olha tem todos 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 corredor bem diverso opções mil muitas mesmo vou mostrar de cima e embaixo essa aqui é uma parte só da cical olha quantas opções claro o de Mavalero também tem bastante então pessoal esse foi o vídeo vou finalizar com vocês mais um vídeo aí obrigado pelo nosso canal esse aqui é o meu showdown uma delícia vai vai Abertura